Olá, o FaixaNobre.doc traz hoje para você a arte de Fernando Mendonça, um dos nomes mais brilhantes do cenário artístico atual. Com quadros em importantes galerias do país, o pintor maranhense traz um olhar urbano, alegre e transmite luz e movimento às suas obras, mas sem perder sua visão crítica e peculiar da realidade. Um artista que não se limita a uma técnica, mistura cores, formas e ideias em traços que refletem sua personalidade. Então eu convido você a um passeio pelo movimento, pela beleza e pela criatividade da arte de Fernando Mendonça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. com aquarela, ele trabalha com assemblage, que são os materiais reciclados ele trabalha com com spray, com a técnica hoje que a gente chama grafitismo então ele tem uma gama de possibilidades e aí ele mistura tudo isso e sai uma técnica mista com colagem com pedaço de coisa, com espelho eu acho isso fantástico, ele é um cara realmente que ele é um criador se ela fosse menos elitizada acho que o mundo estava melhor a catarse a válvula de escape quando eu falo arte hoje em dia a gente não está falando só de pintura está falando de música, de dança, de tudo eu acho que é o necessário você dançar, você cantar você ter esse contato nem que seja no culto lá da igreja evangélica ou não sei porém, mas é uma necessidade é uma necessidade a arte é uma necessidade e se tivesse mais educação artística nas escolas com certeza acho que não tinha tanta violência tivesse mais circo não ia ter tanta polícia não ia precisar mas isso também a gente conhece eu acho que tem uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até de tomar banho, né? E como eu já tenho uma certa intimidade com o trabalho, né? Desses anos todos de convivência, o que sai já é consequência disso. Uma cor muito orgânica. Pode ser que possa ser definido como estilo, mas pode ser também definido como estado. Esse é meu estado. Eu estou nesse estado. Ou eu sou esse estado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí depois eu mexi e ia formando a imagem, com essa coisa mesmo que eu gosto de tecer na pintura. Então eu acho que essas duas coisas, do entrever, do atrás, do através, já vai criando um movimento. E ao mesmo tempo a coisa mágica, porque tem a abstração das linhas do tear, e ao mesmo tempo quando ela vai conseguindo e tecendo, vão formando desenhos, flores, beija-flor, assim é uma coisa que marca mesmo. Isso foi talvez também uma grande influência que eu tive, porque eram coisas grandes. Eu acho que a minha arte vem muito da tapeçaria por aí, por esse viés da rede. Mas também tem essa coisa da fotografia, da imagem, da figuração, da fidelidade à figura, que ao mesmo tempo ela se tece com o abstrato. Hoje em dia então a liberdade que a fotografia dá para a pintura e vice-versa, as duas estão assim. Tchau, tchau. O trabalho dele mesmo, que eu acompanho há mais de 20 anos, há quase 30 anos, desse olhar urbano que ele tem sobre o local, o espaço físico em que ele vive. Quando ele vem para São Luís, ele olha os gatos de São Luís, ele olha as ruas da Praia Grande. Quando ele vai para o Rio, que é o lugar que ele vive hoje, ele vê o aterro, ele vê a bicicleta, ele vê a moça bonita passeando com o cachorro, ele vê a velocidade dos carros nas ruas. Ele tem um olhar urbano muito lírico, muito particular. Enfim, é um artista que soma o olhar dele sobre o mundo, é um olhar de alegria, de muitas cores. Ele gosta de andar pelas ruas e observar e tirar desse caminhar pelas ruas, desses passeios pela cidade, é de onde ele tira a fonte da arte dele. Ele vai para casa e vai reinventar essa cidade, as pessoas, as ruas, os prédios, as bicicletas, os cachorros que ele viu na rua, ele vai passar para a obra dele. Sempre com esse olhar multicolorido e de luz. E aí 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 O olhar, o seu olhar, a sua história, a sua contextualização ali toda é intransferível, não tem como, quase uma coisa, uma necessidade fisiológica, ninguém pode fazer por você. E também partindo desse princípio, eu busquei, como estou buscando até hoje, respostas e continuando essa pesquisa, essa busca de coisas que às vezes a gente nem sabe direito o que é, mas que está ali, faz fibrilar, está em constante questionamento, em constante busca, muitas perguntas ainda sem resposta, sempre vai ter mesmo, essa aqui é a batalha, vai só eliminando o que puder eliminar, para poder ter mais clareza. Amém. 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 Amém.